oi pessoal aqui quem fala é o William e hoje gente nós vamos continuar as nossas aventuras no jogo Paper Mario The Thousand Tear Door ou como eu prefiro chamar Paper Mario 2 porque o nome original é muito difícil de pronunciar bem no último vídeo nós iniciamos aqui a história do jogo né a gente parou bem aqui e nós estamos atrás da Princesa Peach que nos deu um mapa sobre um tesouro antigo que ele está nesta cidade e chegando aqui nós encontramos essa Gumba aqui que é a Gumbela que é um professor aqui na cidade que pode nos ajudar a decifrar o mapa que a gente tem e nós vamos prosseguindo por aqui aqui a gente tem o lugar onde o Toadsworth foi Toads né é eu chamo ele de Toadsworth né eu não sei bem pronunciar o nome dele mas ele está dormindo ali bem vamos ver o que a gente encontra por aqui né ó tem esse Gumba aqui que tem o gorro do Link já que você parece meio perdido lhe contarei algo Apertando o Z eu acho que seria o R1 configurado aqui no controle mas apertando o Z poderá ver seus pontos de coração no momento se estiver com poucos pontos de coração descanse na pousada e recupere suas energias tá tem esse cara aqui que parece um cachorro eu não sei bem o que ele é Professor Gumberto ai esse que é o professor da Gumbela tá o Professor Gumberto acho que na Zona Leste vive alguém com esse nome para chegar na Zona Leste tome o caminho à direita é isso é meio óbvio né o que fizeram com você foi roubado ué por quê por quê ué o que uma coisa tem a ver com a outra é peraí agora que eu vi que tem um ah eu posso subir quer dizer eu acho não não posso subir não mas tem um baú ali em cima tá vou conversar aqui um pouco com a Gumbela se não me engano tá eu não me lembro bem o que eu tenho que apertar ah é o X é a próxima vila viciosa que tem várias lojas na multidão que circula por aqui a personagem de péssima procedência me parece que teremos problemas se passarmos pelas ruelas o que seria a ruelas seria as ruas enfim eita oh foi mal oxe passou um cara correndo do nada mas que sujeito é esse ah que foi ei Mario roubaram o quê ah agora entendi porque o cara falou que a gente foi roubado que tipo de cidade é essa é a cidade viciosa é a vila viciosa vai agora entendi porque o cara falou se a gente tinha sido roubado tá e você Gumba aqui viu o que aconteceu escute acho bom não falar com pessoas desconhecidas talvez alguns não sejam tão bons quanto aparenta o viki de olhos abertos é tá bom né tá ó aqui tem ó aqui tem um tem um tem um shine sprite que veio lá do Super Mario Sunshine vamos ver o que tem aqui oxe tem um mago aqui eu acho que esse mago é do Paper Mario 64 tem um cara bem parecido com ele naquele jogo bem vindo a morada do grande mago Merlon é eu tenho quase certeza que ele é do Paper Mario 64 por 3 shinies poderei subir o nível dos seus parceiros de equipe aumentarei o poder de ataque e poderão utilizar uma nova habilidade então qual parceiro da sua equipe você quer que eu suba de nível ah seus shinies são insuficientes volte quando tiver coletado os que faltam tá se a gente achar a gente vem aqui e aumenta o poder dos nossos parceiros né a gente só tem a Gumbela por enquanto mas vamos continuar Oxe uma biblioteca ah é esse? ah professor Gumberto ah quem me chama? você já conheço você já vi em algum lugar sua cara é familiar espere não me diga seu nome ainda vou adivinhar o Janus não é Gumberto ah tampouco é Gumbaria ah 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 já me lembrei é Gumbela faz um ano que você é minha aluna na turma de arqueologia exato e agora o e agora é meu terceiro período como poderia esquecer como poderia esquecer não deixo nada escapar além disso você é uma das alunas mais brilhantes e esse homem que está atrás de você não lembro eu sou o Mario o que? quem é? é Mario? o famoso Mario ah sim me desculpe ando meio ocupado estou tão envolvido nas minhas pesquisas de alto nível que só tenho tempo para pensar em coisas ligadas a minha não consegui ler apertei o botão sem querer então o que desejam falar comigo? eu gostaria de que nos falasse sobre a lenda do tesouro de vila viciosa creio que um entendido na matéria como você poderia nos dizer algo a respeito mas é claro mas é claro que conheço esse foi o motivo pelo qual eu vim a esta cidade mas o que exatamente deseja saber sobre saber deste tesouro lendário imagino que saiba que se trata apenas de uma lenda a missão de todo arqueólogo é desvendar os segredos das lendas eu creio que esse tesouro exista e eu vou descobri-lo uma boa resposta tentarei ajudar dentro do que eu puder começamos falando desse tesouro a verdade é que ele tem muitos enigmas e ali opiniões distintas uns dizem que é uma imensa fortuna para outros se trata de um objeto mágico há quem diz que se trata de um espírito e outros falam de um simples baú vazio seja como for ninguém tem certeza do que se trata e é bem difícil dar crédito a essa informação tão contraditória a única certeza é a forma de se conseguir o tesouro e são os cristais estelares os cristais estelares que são citados na tradição ao reunir os sete cristais estelares que abrirá a grande porta que conduz ao tesouro exato é tal e como é tal e como contra essa tradição para se obter o tesouro o primeiro passo é reunir os sete cristais estelares os portadores do mapa mágico deverão estendê-lo diante da grande porta assim as estrelas guiarão com sua luz o caminho para o cristal estelar segundo a bibliografia que consultei se entendemos o mapa mágico diante da grande porta a qual a lenda se refere ele indica o lugar onde se encontra os cristais estelares isso mesmo quanto a grande porta deve estar situada no subsolo desta cidade mas tem um detalhe nos falta um mapa mágico se tivéssemos ele mas nós temos professor Mario tem um mapa mágico como? oh 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 isso é verdade? eu poderia dar uma olhada? aqui está não há dúvida é um mapa mágico maravilhoso estupendo, perfeito, excelente, fantástico com o mapa em nossas mãos se o estendermos diante da grande porta poderemos saber o lugar onde se encontra os cristais estelares isso mesmo professor agora aqui estamos com ele não temos tempo a perder Gumbela, Mario vamos rápido sigamos para a grande porta tá legal, mas agora é saber onde fica essa porta há pouco tempo descobri que podemos chegar lá por aqui oxe utilizando essa tubulação poderemos adentrar o subsolo da cidade rápido venham nossa, é muito diálogo né desculpa se eu tiver lido alguma coisa de uma maneira totalmente ruim a propósito, Mario a partir de agora o caminho estará repleto de inimigos por isso tome bastante cuidado já ouviu falar dos comandos de ação? já, mas eu me esqueci o que eles fazem e vocês não sabem o que eles fazem então vamos clicar no não muito bem, acho melhor que pratique um pouco Gumbela, você servirá de oponente hã? eu? é... está bem, vamos logo e agora vamos aprender o que é os movimentos de ação primeiro iniciaremos com o salto depois de selecionar salto escolha o inimigo que deseja atacar tá, isso veio o que a gente já fez no último episódio quando tiver feito isso na parte inferior da tela aparecerá uma mensagem que é essa aqui aperte A junto antes de acertar o alvo com a explicação do comando ah, entendi junto no momento de atingir o inimigo aperte A que aí a gente dá um dano maior se aparecer a palavra bom terá realizado o ataque com sucesso agora é o turno da Gumbela lá vai o Mario ah, ela dá cabeçada na gente junto no momento em que receberam o ataque do inimigo aperte A aqui aí eu defendo muito bem, isso se chama defesa ah, então o que eu fiz no último vídeo eu não fiz defesa foi só algo do jogo não sei se vocês lembram dessa forma você poderá diminuir o dano causado pelo inimigo mas lembre que é muito importante fazer no momento certo de nada adianta apertar constantemente existem várias formas de usar os comandos de ação dependendo de cada ataque agora vamos treinar usando o martelo ae tá mova o joystick para a esquerda e solte quando a estrela ficar acesa e isso a gente também fez no último episódio após selecionar o inimigo mova o joystick para a esquerda tá agora ah um dois três vá tá e aí diz que é pra soltar né a gente já sabe disso perfeito então Mario já sabe como dar os comandos já são agora ele ensinaria uma técnica muito mais incrível gumbela volta a atacar o Mario muito bem ah eu tô no momento em que receber o ataque do inimigo aperte B essa é nova pra mim ah oxe o que é que eu fiz? você viu como devolveu a ah eu acho que eu entendi que o dano que ela ia dar em mim eu dei pra ela né eu rebati o dano isso se chama super defender com B não só se defenderá do ataque mas também irá causar dano ao inimigo mas comparando com A é muito mais complicado de usar né é lógico você deve aprender a utilizar conforme a situação isso é tudo isso é tudo quanto eu queria ahn tá não entendi essa frase isso é tudo quanto eu queria passar você deve já praticar mais um pouco? não a gente já tá de boa pois bem Mario vejo que já está preparado está pronto sendo assim entramos no subsalo sem mais delongas suba na tubulação e mova de ar chique pra baixo ok né momento Mario encanador mais uma vez peço total desculpas caso eu leia leia algum diálogo de uma forma totalmente ruim né porque as frases elas vem muito rápido e eu tenho que ler rápido então eu não consigo ler tão certinho e no tom que eu quero passar é é esse lugar nossa tem muita coisa desse jogo que tá me lembrando o Paper Mario 64 inclusive esse lugar ora ora o que faz por aqui com essa belezinha? hã? Oxe! ei boneca não prefere gastar seu tempo se divertindo com a gente? um paspalhão como você não merece essa princesa como eu vocês são bem amáveis em reconhecer meus encantos mas lamento informar que tipo mas lamento informar que tipo como vocês me dão dor de barriga a solidão é melhor que a companhia de vocês como se atreve quem pensa quem pensa que é para nos esnobar é preciso acabar com essa arrogância toda pois é agora é hora de lutar você não pode fugir desse combate tá ah aqui três tipos de Goomba o Goomba o Goonspeto e o Paragomba muito cuidado com o Goomba Espeto do meio se não quiser receber dano evite saltar sobre ele é porque tecnicamente agitaria pulando em cima do espinho dele o martelo não servirá para atacar o Paragomba utiliza o salto para atacá-lo e o Goomba normal né é o que morre com qualquer golpe aconselho que pense na melhor forma de derrotar o inimigo beleza a propósito quase esqueci como Y é possível mudar a ordem em que você ataca o inimigo dessa forma a Goomba poderá ser a primeira a atacar lembre-se disso tá legal ahn vamos utilizar aqui salto e eu vou usar no Goomba normal mesmo ae morreu tá ahn habilita agora a gente tá com a Goombela tá pode usar habilidades objetos ações ahn sei lá ações se proteger fugir habilidades tem a cabeçada e a descrição vamos de cabeçada né vamos no Paragomba yeah tá não consegui dar o bom mas ele caiu eita tá nós dois fomos atingidos tá a gente tem esse Goomba espeto aqui a gente não pode pular nele então vamos de marreta bimba morreu gumbela cabeçada iiii toma ae agora consegui iiii morreu também sensacional iiii xô fora daqui me escute Mario a partir de agora o caminho estará cheio de inimigos que não hesitarão em atacá-los se neste instante você usar o salto ou o martelo sobre eles entrará no combate dando o primeiro golpe não hesite em atacar o inimigo quando avistá-lo não ele tá dizendo que quando a gente bater no inimigo usando o martelo ou pulando em cima dele a gente já dá um dano dele quando entra na batalha em torno e agora a gente entra por onde? tá acho que a gente vem por aqui né e aqui a gente tem um cano eita eita ae você deu o primeiro golpe ah uuuuuh tá nossa já morreu ah é por isso que os gumbas são o que eles são né tchauzinho mané tem outro aqui esse eu não sei se dá pra acertar com o martelo ó ele nem sequer tá vendo a gente ui sai fora ui ah você deu o primeiro golpe sério? mas foi ele que encostou em mim vai entender né tá legal vou finalizar com o martelo um dois três toma morreu tataram vencemos beleza eita moedinha pra gente descendo tá aqui a gente tem um bloco você conseguiu um cogumelo? um cogumelo comum é típico e recupera cinco pontos de coração ah os objetos podem servir pra atacar para recuperar os seus pontos de coração etc ah aperte start e selecione o menu objetos para saber quais você tem ah tá bom toma ae mais um que a gente vai acabar agora unidunite salame mi ah não consegui dar o super golpe tudo bem tentativa número dois unidunite salame mi ah não consegui de novo tudo bem o importante é que a gente ganhou e vamos prosseguindo ae ó coração pra gente recuperamos a vida da gumbela e a nossa você conseguiu a flor de fogo ah uma bola de fogo tiram três pontos de coração de todos os inimigos tá eita a gente pode quebrar esses blocos? pode mas eu acho que não é pra gente seguir por aqui mas a gente pode tentar eita eita tá tem um bloco maior que a gente não consegue quebrar eita e tem uns bichos aqui ui tá como provavelmente não era pra gente entrar aqui vamos voltar tantaram vamos lá pessoal uau ativa 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 tá a gente não pode ativar então acho que era pra gente vir por aqui mesmo descendo tá uai temos inimigos aqui só que ah eu queria evitar eles mas fazer o que? e tem dois unidunite tá vou usar assalto vou usar assalto nesse aqui de novo toma toma morreu morreu agora a gente ia usar a gumbela tá eu vou dar uma descrição pra saber o que esse personagem é ah aperte A quando ah tá eu não entendi o que aconteceu ali hum tá uri dunite salame me me ai agora nós conseguimos ai eu vou tentar de novo a fecha água do curso só passar no interior do círculo agora eu consegui é é uma spin um spin se chama assim porque se assemelha spinners ah 47 47 eu não sei porque tem esse número subsolo da vila viciosa a forma deixe estranho ser a única sua origem é desconhecida ah ponto de coração 3 poder de ataque 1 poder de defesa 0 o ataque é rápido mas isso não significa que serão difíceis serem vencidos ai nossa pior que ele é rápido mesmo mas tá ai ai quando a gente analisa o inimigo com a gumbela ele mostra lá a vida dele morreu vencemos vencemos é isso ai ai vai embora tá tem uma chave ali em cima ó esse a gente consegue apertar oxe tá descascou o papel ali e aqui eu tô vendo que tem uma área descascada do nada hum suspeito subindo ah ah uau tá a gente pode vir por aqui ou a gente pode ir por lá ir por lá por aqui não vai dar certo então vamos por aqui eita não cai não Mario uau tem um baú aqui hum o que é que tem hum hã pode ouvir essa pode ouvir minha voz tem alguém aqui dentro então você deve ser o herói lendário eu apenas o herói das lendas consegue ouvir a minha voz a verdade é que há muito tempo um espírito maligno me lançou uma maldição e me confinou neste baú desde então eu estive aguardando a chegada do herói que me libertaria a propósito que assuntos trouxeram você até aqui hum eu não confiaria no que esse baú diz acho bom nem mencionar o que estamos procurando os cristais estelares ops que língua desastrada me escapuliu estão procurando os cristais estelares imagino não há dúvida de que são os heróis lendários e para e para coroar com sucesso essa jornada minha ajuda pode ser uma grande utilidade mas antes terão que encontrar a chave deste baú e me libertarem a chave é assim o que fazemos Mario? vamos achar a chave né quando encontrar a minha chave venham de novo deve estar aqui por perto está implorando heróis lendários tá legal eu até vi uma chave por aqui mas isso eu vou deixar para o próximo episódio pessoal né acho que já teve bastante diálogo bastante coisa aqui nesse vídeo então a nossa aventura continua no próximo episódio e bem eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado já deixa o seu like gente né e fique com Deus e até a próxima e até a próxima